O Jonathan teve uma ideia ótima para driblar a crise. Apostou no romantismo dos clientes para ganhar uma renda extra, da forma mais doce, literalmente. Eu não tinha nem ideia, então assim, eu fui começar a pesquisar, então assim, foi um lance no mercado, né? Que deu super certo. As pessoas hoje impedem bastante porque comemoram mês de namoro, ano de namoro, casamento, inclusive, né? Então assim, foi surgindo a ideia, eu fui pesquisando, fui elaborando umas coisas novas e tudo parte da criatividade, né? Que você tem. Não adianta você ver e assim, não saber fazer. Você precisa ter uma criatividade, elaborar uma coisa bem bonitinha, mesmo que seja simples, né? Você precisa elaborar uma coisa bonita para agradar. O kit romântico é montado de acordo com o pedido do cliente. São 13 tipos de brigadeiros. Tem de Nutella, churros, tem de leite em pó, casadinhos, nossa! É um mais gostoso que o outro. As embalagens personalizadas, as letras e corações feitas com pasta americana, ajudam a romantizar o kit. As entregas ocorrem todos os dias, durante a tarde. E final de semana, aqui na casa dele, é sinônimo de mais trabalho. Nesses últimos dias agora, a gente pegou domingo a domingo porque tinha muita encomenda. Todos os dias, graças a Deus, tem tido trabalho para... Muito encomenda aí para fazer. Com 21 anos, ele já tem planos para expandir o negócio. As delícias e ideias estão em uma rede social, por onde ele também recebe as encomendas. E não tem como não se apaixonar ao receber um doce romântico assim, né? E não tem como não se apaixonar.